Olá, Criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá, gente! Leiturinha, como você está tão alegre hoje! O que aconteceu? Ah, porque eu descei muito corrom, quadrilha, chopecológico! Ah, sei! Sei muito bem disso! Mas agora está na hora da gente começar o quê? A trabalhar! Pois é! Eu adoro! E para a gente trabalhar, a gente começa com uma história, né, Leiturinha? Não! É? A gente começa com a música! Mas antes da história tem a música! É, com a música a gente começa! Pois é! Então vamos para a nossa música? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E chamazelada saiu do seu coração E chamazelada saiu do seu coração Eu mandava a menina botar as solfoninhas na música aí Não, leiturinha A solfona já passou, foi no período do São João Certo? Vamos pra nossa história? Vamos lá? Tu ainda tá pensando na quadrilha, não acredito Tá, tá bom Vamos, né, gente? Vamos pra nossa história de hoje Que essa história, ela é tão legal É a história A vaca que botou um ovo Tu acredita, leiturinha? Como é que é? A vaca que botou um ovo Por que tu tá sorrindo? Eu tô pensando o que vai acontecer desse ovo Ah, é, pois é Eu acredito que vocês aí de casa também Tá pensando na mesma coisa que a leiturinha, não é isso? Aham Pois é Então vamos pra nossa história O que? O ovo é grande? Será, gente? Que o ovo é assim, bem grande? Eita, que a ovo é de boa, minha dona É, mas vamos ver, tá? Muita calma nessa hora Então vamos lá A nossa história, a nossa história, criançada Tia, lei trouxe o pato Tia, lei trouxe o pato E lógico que não poderia faltar a vaquinha mimosa Que é justamente a vaquinha mimosa que vai colocar o ovo Hum, então vamos lá A mimosa estava tão triste Tão triste lá no cantinho, leiturinha E as outras galinhas também queriam saber porque ela estava tão triste As galinhas E foi um cocó, 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 cocó tão grande Porque todas elas queriam saber o motivo de mimosa estar triste Então elas resolveram ir falar com a mimosa E perguntar o que era que estava acontecendo com a mimosa Tu sabe o que a mimosa respondeu? Hum É, sim Mas ela disse que estava triste Porque ela não era especial Ela não sabia fazer nada As outras vacas andavam de bicicleta Pois é As outras vacas dessa fazenda, leiturinha Plantavam a bananeira Vê só como essas vacas eram inteligentes Ganhou pra Tia Lê Que Tia Lê não sabe plantar bananeira É só cavar a terra Colocar um pedaço de bananeira Verdade Os lábios pegariam a bananeira Sim, leiturinha Mas aí o planta bananeira É quando as crianças ficam assim, ó Com a mão lá no chão E fica com a perna pra cima Ah, tá Entendesse E Tia Lê também não sabe andar de bicicleta E na fazenda as vacas sabiam, gente Mas Tia Lê não sabe andar de bicicleta Não, Tia Lê? Sei não, leiturinha Mas, Lê, como é que a pessoa não sabe andar de bicicleta? Pois é, Tia Lê não aprendeu Vou ensinar Tá certo Tá bom Tia Lê vai aprender Então Ela estava triste por isso Porque ela não sabia fazer nada de especial E naquela noite E naquela noite As galinhas fizeram uma reunião no galinheiro E foi tanto O que que ela tinha Embaixo da mimosa Tu sabe? O capim O ovo O ovo O ovo Embaixo da vaca Justamente E não quebrou não 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 quebrou E o ovo era malhado Igualzinho a mimosa Ah, eu sei o que é seu malhado Tá vendo? Eu sei o que é seu malhado Tu sabe? Sim Por quê? Eu tenho uma pequena casa Cadeirinha com o vento de malhado Não Não é esse tipo de mimosa de malhado, não Não é? Não É porque a vaca é branca e preta O ovo também Ah, tá Entende-se? Então A mimosa, crianças Deu um grito tão grande O ovo O ovo O ovo grita Leiturinha, me ajuda Vai, Leiturinha Vai, Leiturinha Mú, mú, mú Fazendo do grito, leiturinha Mú, mú, mú Isso mesmo, criançada Quem chamou a atenção de todos os animais E todos os animais ficaram assim, ó Boca é aberto Quem nunca viu Uma vaca coloca ovo É verdade Gente, até o fazendeiro Saiu correndo Pra ver essa novidade Tu não sabe o que a mulher do fazendeiro fez, Leiturinha? O que foi? Ela pegou o carro do ovo Montou o ovo e saiu Ó, no ovo da vaca Não Ela não fez isso, tá, criança? Se ela não fez, eu vou fazer Vai dar dinheiro Vai dar dinheiro? Vai, realmente Gente, a mulher do fazendeiro Pegou o telefone Alô É do Jornal da Cidade Ligou pro jornal Rapaz, eu gostei da mulher de novo Tu gostou Gostou? Gostou de novo Leiturinha é sério, Leiturinha Ela não repetiu Leiturinha Gente Ela ligou Falou E falou E veio tanto do repórter Tanta gente entrevistar E a mimosa ficou famosa Porque uma vaca que botou o ovo Mas as outras vacas Ficou Hum, dona mimosa Tem alguma coisa errada aí? Eu acho que é muito inveja, viu? Verdade, Leiturinha Como é que uma vaca Põe ovo? Que a gente sabe Quem põe ovo é a galinha Então, dona mimosa Isso foi um plano da galinha Conta essa história direito Ah, Leiturinha Mas as galinhas não deixaram isso à toa, não As galinhas começou um cococó De pra lá, pra cá Ficaram tudo revoltada E disse às vacas Você prova que for a gente? Realmente Elas não tinham prova, tinha? Não, tinha prova Elas não tinham prova Crianças Que tinha sido a galinha Que tinha colocado o ovo lá Eu tenho prova Tu tem prova? Tu tem fotos? Tenho Tu tem vídeos? Tenho E cadê? Tô lá na minha casa Que eu fui na escola Minhas provas Tá, Leiturinha Tô descendo Mostrando que foi a galinha Que colocou o ovo na vaca Leiturinha Não tinha como provar Que as galinhas tinham feito isso Não Tinha? Não Não tinha, gente Então, sabe o que elas fizeram? Resolveram esperar A mimosa Disse, tá bom Então eu vou sentar aqui nesse ovinho Pra ele ficar bem quentinho Pra ver o que é que vai acontecer E a mimosa ficou lá Sentada E ela lixava o casco E ela lustrava o chifre Esperando O ovinho Porque não tinha que ficar lá pra esquentar ele A galinha não fica? A mimosa teve que ficar também Quando é daqui a pouco Escutou um Quebrou Será que foi o peso? Foi não Não Todo mundo gritou Vai nascer Não, Leiturinha Gritou que ia nascer De repente Saiu de dentro do ovo Uma coisinha Amarrou Cheio de pena Foi? Foi Aí As outras vacas gritaram Eu não disse que era uma galinha? Mas aí Aquela coisinha cheia de pena Marrom Olhou pra todos que estavam ao redor Olhou pra mimosa Sabe o que foi que ele fez? Biu Abriu o bico E ó Muuu Onde? Foi Olha que ele é poligota Pois é Ele E nesse momento que ele deu esse grito A mimosa percebeu Que era o que? Um pintinho Ou uma vaquinha E aí? Eita Agora Ficou a dúvida Ficou a dúvida Mas a mimosa Percebeu que aquele era seu filhinho E com muito amor Ela colocou ele no braço E foi muito, muito, muito feliz com ele Leiturinha E tu sabe qual foi o nome que ele deu a ele? Qual? De Deise Deise Justamente Colocou o nome da sua filhinha De Deise Deise De Deise Legal esse nome na leiturinha Legal E a mimosa Foi muito feliz Independente do que o povo pensa A seu respeito Você tem que acreditar Acreditar Foi o que a mimosa fez Todo mundo poderia estar dizendo Que não era Mas ela acreditou Não é isso? A gente tem que acreditar E eu acho que ela deu o principal O que? Amor Justamente O principal da nossa vida É o que, leiturinha? É da amor Da amor Foi o que a mimosa fez E o que ela também precisava Naquele momento na leiturinha É quando o casal é para o filho Isso mesmo Não tem que dar amor Tem que dar amor Muito, muito, muito amor Mesmo que aquele bebê Não tem mais cheio daquela mamãe Isso mesmo Então, gente A nossa história Ela fica por aqui Não é isso, leiturinha? É Pia Lê E leiturinha Deixar para vocês Aquele beijo bem gostoso Mas com sabor de quê? De chocolate De chocolate Quente Quente De vazio A luta de supa Deu surda para trabalhar A luta de dançar Forró de eu Certo, leiturinha Tu vai dançar forró de novo Tá bom, gente Um beijo E tchau Tchau!